Inicialmente, cumprimentar nosso querido governador, vice-governador e São Paulino, amigo de todos e dessa casa, o Guilherme Afifo de Migos. Saudar o também amigo e presidente de São Paulo, o Jornal do Pêssio, da sua pessoa, todos os diretores, amigos, colaboradores, associados, torcedores aqui presentes. Saudar o nosso sempre governador querido, o governador Lauro Natel, grande e benemétrico deste clube. Saudar aqui os nossos secretários municipais aqui presentes, Nelson Costa.